Oi, galera! Eu sou a Paola, do Livros e Fuxicos, e hoje eu finalmente vim contar pra vocês quais foram as minhas oito leituras do mês de março. Mês passado foi um mês engraçado. Eu comecei o mês empacada, sem conseguir ler nada, e de repente já tava no meio do mês e eu tinha lido um livro. Então todos os livros que eu vou mostrar pra vocês, praticamente todos, né, 90%, eu li do meio do mês até o final do mês. Então esse mês eu mereço um UAU! Como você leu rápido! Mas claro, os livros que eu li ajudaram muito, foram livros maravilhosos. Então se preparem pra um vídeo de leituras cheio de Nossa, que livro apaixonante! Nossa, vocês têm que dar uma chance pra essa história, porque realmente a maioria dos livros que estão aqui foram incríveis. Já comecei com um livro impactante, que me marcou muito, que ganhou um pedacinho do meu coração, que é o mais desejado dos Highlanders, da Maya Banks. Aqui nós temos as Terras Altas, Escócia Maravilhosa, clãs, muita aventura. O nosso protagonista, ele está indo invadir um clã, só que quando ele chega lá, ele vai encontrar a Genevieve, uma mulher que vive com o capuz, que todo mundo desse clã chama de vadia, eles falam mal dela, e ainda assim, ela é a única que vai tentar defender esse clã, que vai pedir pra esse guerreiro, que chegou com sede de vingança, que chegou querendo matar todo mundo, vai clamar pra que ele perdoe essas pessoas, pra que ele entenda que essas pessoas não tiveram culpa no que aconteceu com a família dele. E aí ele começa a ficar intrigado, por que essa mulher que todo mundo tratar mal, tá defendendo essas pessoas? E aí nós vamos tentar conhecer mais a Genevieve, conhecer mais a história dela, e gente, maravilhosa, essa é uma das protagonistas mais fortes e mais verdadeiras, assim, com uma carga nos ombros, que me impactou muito, que mexeu comigo, é uma leitura dolorosa, difícil de fazer, realmente. E por mais que tenha romance, por mais que tenha um dedinho de sensualidade, foca na jornada dessa mulher, em como esse homem vai aparecer na vida dela, e vai fazer de tudo pra que ela se perdoe, pra que ela encontre a felicidade, mesmo que essa felicidade não seja ao lado dele. Então eu amei o papel que esse homem desempenhou na vida dessa mulher, e como a autora abordou temas muito difíceis, muito tabus, complexos, dolorosos, de uma maneira sutil, real, e que mostra mesmo, sabe, aquela capacidade maravilhosa que o amor tem de curar todas as feridas. Incrível, gente, sério, muito, muito bom, chorei um monte, me emocionou, me marcou, amei. Depois disso, eu li Antes Que Eu Vá, que foi uma das minhas leituras que estavam na meta desse ano de 2017. Esse livro foi adaptado para os cinemas, eu não vejo a hora de assistir, e eu estava ansiosíssima pra ler ele, e, meu, foi maravilhoso, foi porrada atrás de porrada, Tapa atrás de Tapa, foi um livro que me emocionou muito, que me marcou muito. É uma leitura um pouco mais densa, sabe, assim, mais carregada, que a gente demora pra engrenar, mas que vale muito a pena. Aqui nós temos a história da Sam e da sua última sexta-feira de vida. Nós acompanhamos a protagonista nesse dia, acompanhamos o desfecho trágico que tem, e no próximo dia ela vai ter a chance de reviver esse mesmo dia, esse dia em que ela morreu, e tentar repensar suas atitudes, ver o que ela pode fazer de diferente pra que o final não seja trágico. É um livro que fala sobre bullying, fala sobre temas muito importantes que precisam ser discutidos na nossa sociedade, principalmente entre os jovens. Tem resenha dele aqui no canal, então se você vai assistir o filme, ou se você tá muito ansioso pra conhecer essa história, vai lá ver, tá aqui nos cards, porque realmente é uma leitura incrível. Depois disso eu mudei completamente de gênero literário, e fui ler um livro que vocês me indicaram muito, que é Paz. Aqui nós temos a história de um garotinho do seu melhor amigo, seu bichinho de estimação, uma raposa super fofa, cativante, por causa da guerra. Eles tiveram que se mudar, e aí esse garotinho vai morar com o avô, e não pode levar o seu bichinho de estimação, então ele precisa abandonar ele. E ele fica completamente solitário, inconformado, triste com esse abandono, e ele vai juntar suas coisinhas e vai em jornada em busca do seu melhor amigo. E aí a narrativa é intercalada entre esse menininho corajoso, forte, e que não entende muito bem o que a guerra significa, e a sua raposa, que tá em uma posição muito perigosa, porque ela nunca viveu em meio à selva, e aí também está perto da frente da batalha da guerra, e é maravilhoso. Eu acho que a autora foi muito sutil em falar tanto da guerra, pelos olhos desse garotinho, mostrar as consequências da guerra, que esse garoto e essa raposa vão ver através das pessoas, ou dos animais que eles vão encontrar, e principalmente ela foi sutil ao trazer uma raposa narrando. Sim, nós temos os capítulos dessa raposinha, e eles são muito diretos, muito incríveis de se viver, a gente realmente sente o que ela sente, o abandono, o momento que ela clama pelo seu amigo, pelo menino, pelo seu dono, é muito, muito, muito lindo, sério gente, foi um livro assim, sabe, que me deixou com o coraçãozinho apertadinho, foi muito gostoso de ler, adoro livros narrados por criança, adoro livros com animais, livros ainda com pano de fundo, como a guerra, a amizade, foi super comovente, amei, 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 amei. Depois disso eu li um livro, que tava há muito tempo na minha lista de leituras, na minha meta, que tá abandonado na minha estante há um tempão, e que além de tudo é um livro, um estilo de livro, que fazia muito tempo que eu não lia, eu li um romance de banca, de uma autora que muita gente gosta, que é a Lindsay Sands, eu li O Amor é Cego, e gente, que fofura que é esse livro. É um romance de época, pra quem não sabe, os romances de época começaram a ser publicados no Brasil, em formato de romance de banca, que gente, não tem nada de diferente, tá, é só um romance que é pequenininho, que era publicado em formato pocket, e vendido nas bancas, é como realmente o livro pocket, que a gente vê aí nas edições americanas. e é fofo demais, aqui nós temos uma protagonista, que ela precisa de óculos, pra enxergar de longe, ela realmente é, sim, ela é conhecida na sociedade, por ser estabanada, porque ela bate nas coisas, ela vai valsar, ela pisa no pé dos cavaleiros, ela faz várias artes, porque ela precisa de óculos, e a sua madrasta não deixa que ela use os óculos, porque acha que ela não vai conseguir um marido, se ela usar esse apetrecho, acha que nenhum deles vão se interessar por ela, e ela vive fazendo arte, até que ela vai conhecer um mocinho, ficou muito tempo distante da sociedade, ele tem uma cicatriz, muito grande no rosto, e ele acha que isso afasta as mulheres, ele tem medo, assim, de não ser visto, pelo que ele realmente é, por causa dessa cicatriz, e aí nós temos esse mocinho marcado, essa mocinha que não enxerga bem, e aí os dois vão ter um laço, que vai falar sobre amor, que vai muito além das aparências, é um livro super, super, super divertido, apesar desses temas, eu não achei que ele ia ser tão divertido, que ele ia ser, assim, sabe, cheio de coisas estabanadas, de uma pessoa, assim, querendo matar a protagonista, muita aventura, é super gostoso, gente, foi, assim, uma delícia, e deu vontade de ler mais romances de banco. Depois eu li Arábia, que é um e-book do Rafael Coelho, o autor, ele foi pro Oriente Médio, e ele resolveu compartilhar suas experiências de vida nesse livro. Quando ele era mais jovem, surgiu a oportunidade de fazer mestrado numa faculdade na Arábia Saudita. Pensa você, anos atrás, ir pra uma faculdade que ainda não existia, que estava sendo construída num continente completamente diferente, e que nós sabemos cheios de regras muito, muito, muito diferentes das nossas. E é isso que o livro traz, sabe? Traz essa parte da faculdade, a faculdade em construção, o que ele aprendeu lá, as pessoas que ele conheceu, pessoas de vários lugares, e principalmente da Arábia, do Oriente Médio, e como foi conviver com essas pessoas. E traz muita cultura de lá. E ele traz essa mensagem, sabe? Que a gente não pode acreditar em tudo que nós vemos na TV, que nem tudo é só terroristas, só pessoas ruins, só pessoas fechadas, assim, no mente fechada, que não conseguem aceitar o diferente, que não conseguem aceitar culturas diferentes. Claro que ele mostra, assim, uma sociedade muito preconceituosa, muito fechada, cheia de regras que não deixam abertura nenhuma, principalmente para as mulheres. Mas ele mostra também algumas coisas boas dessa região. Eu acho bacana ter esses dois paralelos. Depois eu li um dos livros que foi a maior controvérsia da minha vida nos últimos tempos. E também foi, assim, muito difícil assimilar tudo que o livro traz, que é Boo, Minha Vida Após a Morte, do Neil Smith. Eu estava muito ansiosa para ler, porque ele vai trazer a história de um garoto que morreu, e aí foi para o céu dos garotos de 13 anos e vai contar a sua história nessa vida após a morte. Esse garotinho no céu, como que o autor mostrou esse céu para os garotos, para as crianças de 13 anos, como o autor também abordou o fato dele ter morrido e da saudade dos pais, dele abandonar aquela ideia de todos os sonhos que ele tinha de se formar na faculdade, os artigos que ele queria publicar, as descobertas científicas que ele queria fazer, como ele foi, assim, se desapegando de tudo nessa pós-vida, e também o fato dele ir aos poucos descobrindo como foi a morte dele. E aí, gente, a gente tem uma história sobre bullying, uma história sobre dor, uma história de um garoto diferente, que tem o nome de Boo por ter uma aparência diferente, um garoto que sofria muito na escola, que sofria calado, que ia carregando isso, e aí a gente vai lendo, lendo, lendo na ânsia de entender, e realmente, é o tipo de livro que é na última página que você respira fundo e você fala agora eu entendi, é um tapa na cara, é um dos livros de bullying mais tristes que eu já li, tem uma cena em especial que me marcou muito, só que a narrativa é cansativa, não é fácil de aceitar, não é fácil, assim, de você mergulhar no livro, mas vale a pena, quando você chega na última página, todas as peças se encaixam e, sei lá, foi um livro assim que me deixou angustiada, e que, no fundo, ele virou um dos meus favoritos, porque ele fala de temas muito complexos, ele tem um final completamente arrebatador, mesmo tendo uma narrativa que foi difícil pra eu assimilar. Ah, e até o dia 20, tá tendo sorteio de um exemplar desse livro lá no Livros e Puxitos, então eu vou deixar o link aqui na caixa de observações pra quem quiser participar. Aí por que quando você pega um livro meio estranho, meio diferente, pra ler você não se contenta e quer mais livros diferentes, eu fui ler Obsessão da autora Mônica Ribeiro e, meu senhor amado, que livro louco é esse? Aqui nós temos um personagem completamente perdido e que vai manipular como um jogo de xadrez sete mulheres que trabalham em um mesmo ambiente, são professoras ou secretárias de uma mesma universidade, ele vai manipular essas mulheres mandando presentes caríssimos pra elas, mandando bilhetes, jogando rosas, seguindo elas, deixando elas preocupadas, simulando acidentes de carro, ele vai mexer com o emocional porque uma delas, uma dessas sete, é o alvo dele. Ele quer deixar essa mulher machucada, incapacitada, da mesma forma que ela o deixou anos atrás, realmente é uma história sobre vingança, sobre obsessão. E aí o legal do livro é que a gente não sabe quem é essa mulher, pelo menos não na primeira parte do livro. E na segunda parte nós temos cenas fortíssimas porque ele vai prender elas, a personagem vai ficar em cativeiro, e aí tem toda a parte emocional, como ele vai manipular ela, como ela vai ser agredida emocionalmente, como vai ser abusada, e todas as consequências disso, e um final, um final que assim é surpreendente e que justifica o livro, porque se fosse um final diferente eu não teria gostado dele. Mas logo tem mais resenha pra vocês, eu vou fazer um vídeo especial pra falar toda a loucura que eu senti lendo esse livro, e pra quem tem curiosidade, também tá rolando um sorteio dele com um exemplar lá no Livros e Fuxicos, então também vou deixar o link aqui. Aproveita, gente, porque esse mês tá tendo muito sorteio, viu? E o último livro dessa listinha é o livro mais leve, vai, porque eu tava precisando de um livro fofinho depois dessas últimas leituras, e é Simplesmente o Paraíso da Julia Quinn. Esse é um livro que faz parte de um quarteto, o quarteto de Smith, que faz parte daquele box lindo que eu mostrei pra vocês no último book haul, sabe? Vocês lembram? E eu acho que esse é um dos romances da Julia Quinn mais reais, sabe? Porque os personagens, eles são amigos há anos, eles se conhecem desde quando eram muito novinhos e sempre estiveram próximos, só que vai acontecer certas coisinhas que vão colaborar pra que eles percebam que querem mais do que amizade, que são um pro outro mais do que amigos. e o que eu gostei muito é que é um tipo de romance que vai nascendo aos pouquinhos. Não é um livro extremamente sensual como os outros livros da Julia Quinn, tem uma pitada assim, mas não é tanto como os outros livros da autora que eu já li, porque é algo assim da amizade, da ajuda, da cumplicidade, e aí como consequência vem a paixão, vem o amor, é muito bonito, muito fofo, e uma das coisas que eu achei muito bacana desse livro é que o protagonista, ele não tem aquele charme que é comum dos protagonistas que a gente vê dos romances de época, ele é bonito, ele tem uma posição social, só que ele é extremamente tímido, então ele não gosta de ir na sociedade, ele não gosta de falar com os outros, ele é super fechado, sabe? Ele é até tímido pra falar com a protagonista, eu achei isso muito legal, é diferente assim, a gente vê esses mocinhos, então vale a pena ler demais, não é tão avassalador, gente, como os primeiros livros dos Bridgertons, mas é muito, muito, muito fofo, eu indico. Bom, galera, essas foram as minhas leituras, agora eu quero saber de vocês, quais foram as leituras que vocês fizeram esse mês, as que foram mais impactantes, contem pra mim aqui nos comentários, eu gosto muito quando vocês comentam, eu fico super feliz e me sinto importantinho. Também quero agradecer os 70 mil inscritos no Livros e Fuxicos, gente, a gente chegou a 70 mil, muito obrigada a cada um de vocês que curte, que se inscreveu, que sempre tá aqui assistindo os vídeos, que compartilha pros seus amigos, porque, gente, é isso, é quando vocês comentam, quando vocês compartilham, quando vocês indicam que mais pessoas vêm aqui se apaixonar pela literatura, então eu fico muito feliz, muito obrigada, vocês estão, ó, demais. E agora sim, vamos terminar, né, dá joinha nesse vídeo, compartilha pros seus amigos e comenta aqui também e vamos lá participar de todas as redes sociais do Livros e Fuxicos, tô esperando vocês no Instagram, no Facebook e no Twitter. Um super beijo e até mais, tchau. 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 Tchau.